A paz do Senhor Jesus, amém? Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 4 e versículo de número 10 que diz assim Então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste ao teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua, respondeu-lhe o Senhor Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Esta palavra nos fala, aleluia, sobre, aleluia, Moisés Quando o Senhor chama Moisés, a palavra do Senhor nos diz que ele se acha incapaz de cumprir o chamado que Deus assim direcionou E pessoas aqui que estão me ouvindo agora, se você é incapaz de servir o Senhor Se você é incapaz de fazer aquilo que Deus direcionou, não sei o que foi que Deus direcionou você pra fazer Mas ele me trouxe aqui pra confirmar de que ele é contigo Ei, darabacantaramanastu Ele me trouxe aqui pra confirmar de como ele andou com Moisés, ele anda contigo Como ele chamou Moisés, ele chamou você A Bíblia diz que quando o Senhor chama Moisés e quer enviar Moisés pra libertar o seu povo Moisés diz assim, Senhor, eu não sou eloquente, eu já não era Antes, e agora que o Senhor fala comigo, eu continuo sem eloquência Ou seja, eu conheço a minha fragilidade Deixa eu te dizer uma coisa Quando você reconhece a sua fragilidade diante de Deus É sinal de que você está preparado realmente pra ser usado e usada por ele Porque você compreende que não é você que fala, aramandarabacanta Você compreende que não é você que vai cantar, não é você que vai pregar, não é você que vai louvar Não, não é você que vai fazer, aleluia Aquilo que Deus te direcionou, e sim Deus E Deus disse pra ele, eu o Senhor, darabacantaramanastu Falarei na tua boca Ou seja, não é você Moisés, mas sou eu que te chamei E Deus me trouxe aqui pra confirmar na vida de alguém que foi ele quem te chamou Foi ele quem te selecionou Foi ele quem tiramandarabacanta Foi ele quem te escolheu Darastu e daramanai Pra viver coisas grandes e extraordinárias Não adianta você lutar fugir Porque Deus está dizendo pra você, eu sou o Senhor que te escolhi E eu sei da tua fragilidade Saiba que a partir do momento que você entende que você é frágil Que você se acha incapaz e você está dizendo pra Deus Deus, eu não posso Mas está dizendo pra ele que ele pode Porque quando você, aleluia, entende que você não pode Você compreende que não é você que faz Que não é a força do teu braço que vai fazer E Deus me trouxe aqui pra lembrar pra alguém Aleluia, que não é a força do teu braço que vai trabalhar nesse negócio Não é você que vai trabalhar Amandarabacanta Isso, Araidecanta Não é você que vai curar Não é você que vai libertar Não é você que vai, aleluia Tocar, aleluia, glória no Senhor Colocar este casamento pra frente Restaurar, restituir Tocar nessas finanças Não é você É o Senhor Ele está dizendo pra você, eu sou o Senhor Eu reconheço a tua fragilidade Mas te chamei com essa grande missão Eu não sei qual foi a grande missão Que Deus te entregou Que diante dela você estava se amedrontando Você estava pensando que Deus não ia trabalhar Nem que Deus ia fazer Mas ele me trouxe aqui pra te dizer Vou trabalhar, vou fazer Vou operar milagres na tua vida Tu saberás que eu sou grande Na tua história Você vai lembrar quando o Senhor também chama Jeremias Jeremias diz Senhor, eu não sei falar Eu não passo de uma criança O Senhor disse pra ele Não diga que você não passa de uma criança Porque onde eu te mandar você irá E o que eu te mandar falar Você falará Ou seja Não sou eu Não é você que fala Não somos nós Mas é o Senhor Quem fala através da nossa boca Foi isso que o Senhor disse Eis que eu toco nos teus lábios Eu coloco na tua boca As minhas palavras Jeremias Eis que eu falo na tua boca Moisés Ou seja Eis que eu que vou fazer Esse negócio não é você Por isso que você se sente incapaz Porque não é você que vai fazer Quem vai fazer É o próprio Deus Amém Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer o Senhor Deus Por esta palavra Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai obrigado Porque a honra Glória e o domínio É teu Senhor É tua Senhor Ah Deus Muitas vezes olhamos E pensamos que somos Incapazes Imperfeitos Nós somos mesmo Pai Mas o Senhor é e pode Pai amado E quem faz é o Senhor Meu Pai Eu te peço Toma primazia Como o Senhor tomou Na vida de Moisés Toma primazia Como o Senhor tomou Na vida de Jeremias Nas nossas vidas Pai Que aquilo que o Senhor Nos deu para fazer Meu Pai amado Que a gente entenda Que a gente não pode Aleluia Mas o Senhor pode O Senhor tem O Senhor é Pai amado Aleluia Quando Deus te direcionava O mesmo que você Se ache incapaz É Ele que vai fazer Foi Ele que falou Então é Ele que vai cumprir Não é você Ah Deus Obrigada Senhor Obrigada porque Pessoas agora Estavam Pai amado Doentes ou adoecendo Porque não estavam Conseguindo fazer Cores que o Senhor Disse que o Senhor Vai fazer Pai E se o Senhor Disse que o Senhor Vai fazer Se houvera Sobre a tua palavra Para cumprir Eu te peço Abençoa o teu povo Guarda, cura, livra, liberta Restaura, abre porta de emprego Faça a sepultura Desfaça todo o laço Do inimigo Toda arma preparada Toda arma afajada Obrigada Senhor Obrigada porque Não somos escolhas de homens Somos escolha tua Pai amado O direcionamento é teu O Senhor me trouxe aqui Para confirmar para pessoas Que o direcionamento é teu E o Senhor vai fazer Aquilo que o Senhor prometeu É o Senhor que vai fazer Não é você A mandara bacanta Porque a honra E a glória E o domínio é dEle Ele não divide A glória dEle com ninguém Obrigada Pai Filho e Espírito Santo Pela tua presença Abençoa teu povo A sua te peça Te agradeço em nome de Jesus Amém Amém Irmãos Que Deus abençoe A grande mente tua vida Tua casa Tua história Não desista desse negócio Porque você é incapaz Porque realmente Você é incapaz Mas aquele que te mandou Garante Que Deus te abençoe